E aí, galera, eu sou o Oscar de Andrade, lutador do UFC, faixa preta da equipe Ryan Grace. Estou aqui com o Júlio Couto. Vamos mostrar pra vocês aí um estrangulamento de lapela partindo da meia guarda. Vamos lá? Sempre na meia guarda, então não vamos perder aqui a esgrima, né? Falar junto com ele. Vamos puxar aqui. Eu quero o joelho aqui, vai lá que cima dele. Com o ladinho nele. Beleza. Já passo quase no chão, eu vou começar a abrir a lapela. Só que não vou abrir meu cotovelo pra não perder essa esgrima. Puxando. Até eu passar pra essa mão. Vou pegar a lapela. Eu tenho que deixar bem justo, minha mão tem que estar atrás da nuca dele. Esse é o ponto. Daqui eu vou fazer o seguinte, eu venho e entro com quatro dedos pra cima aqui, ó. Troco pra cá. Começo a estrangular. Aqui vai dar um bom estrangulamento, mas ele consegue ainda segurar com a mão. Eu quero segurar, eu puxo essa mão dele pra dentro, colo o peito, as duas mãos agora vêm aqui em cima, eu vou chapar a barriga no chão aqui puxando. Pegou. Dobro a pressão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.